É, vai ver o caderno de desenhos dele e tem um... Ai, que susto! Puta susto, véi! Jesus, não são isso, cara! Não, porque tem umas plantinhas que aparecem pra comer. Aí você aperta comer, ele come, mas toma um dano. Não é que toma um dano, ele... Ele dá um negócio assim, ele faz assim, ele... Mas você tomou um dano leve. É, mas pode comer? As plantinhas só, isso aqui é desesperado, Raul, mas se você quiser comer, pode. Ah, aqui, ó, tem uma plantinha aqui, ó, vou comer. Aí, ó, ele dá um... É, é que eu tô no mato, tô no meio do mato, mas a plantinha tá aqui, não custa nada, olhei pra ela, olhou pra mim e vou comê-la. Olhei pra ela, olhou pra... Pegando gravita aqui, galera. Não, cara, se for o bracinho, sai fora, véi. Se for o bracinho, eu vou te matar. Se for o bracinho, você vai ser expulso da gangue do bairro, já aviso logo. Cadê o bracinho? Se for o bracinho, sai fora. Não, nem fala, nem fala, deixa ele ver. Deixa ele ver o bracinho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Bata ele na fogueira. Ou então esquarteja ele. Tem que esquartejar primeiro. Não, ele vai ser o Jefferson. Consegui. Pronto. Agora é só pegar a história e pular. Ó, pessoal, cuidem bem do Jefferson, ele vai ser nosso colega a partir de agosto. Madeira! Caraca, só vi as folhas, véi. Aí o Pedro vai lá e destrói toda a base que a gente fez. O bracinho fosse um pouquinho mais longe, um pouquinho mais pra esquerda. Foi por pouco, viu, cara? Foi por pouco. Eu tava aqui na base e só vi as folhas. Olha a tora! Olha a tora! Como? Centímetro do negócio. Eu só vi as folhas, cara, batendo na minha cabeça. Eu tava aqui colocando as tora, véi. Madeira, madeira! Ixi, tá caindo no morro. Ih! Eu protejo. Cara, tem alguma coisa bugada aí, Nick? Por quê? Não! Mano, olha o que que ele fez, véi. Olha isso, véi. Tá aguardando. Que que é isso? É pra secar? Tem lugar pra secar, pô. Tem? Nossa, que show, véi. Nossa, mas quem que tá fazendo esse muro? Eu. Caraca, mas gigante. E não tá nem grande. É, tem que ser grande, assim. É, mas pelo menos é a altura do que a gente... Que eu tenho, eu acho. É só botar as tora. Só tora. Caraca, mas é grande, hein, mano. Mas tá da hora. Tem que ser grande. Pode deixar comigo. Eu pego as tora e vou montando ele. Ah, perveado. Ô, TNT, já que você é o cara da caça, já decora os craft aí das armadilhas, véi. Pra fazer pros capapacu, pros bichos. Mas aquele é muito churra, ó. Por quê? Ah, mas a armadilha é bom, cara. Pode ser armadilha pelo menos perto da porta, sabe? Pra não ficar quebrando as portas, essas coisas. Você tem que fazer uma cabana, gente. Você tem que fazer uma cabana. Faz a cabana aí, mano. Faz a cabana aí, na moral, na moral. Na moralzinha. Eu não. O, aqui é a turma do bairro, a gang dos viados. Eu preciso de um gravete. Um gravete. É, TNT, você tá porco demais, véi. Ah, meu Deus, gente. Ratazana pra cima da gente. É, tem que cortar ele e botar pra cozinhar. Bota ele pra cozinhar aí, fazer uns totem. Pra eles ficarem longe. Corda vai ficar pra cá. Tá querendo as cabeças aí? As crânio, quer? Ah, essa parte do muro já tá ficando pronta, já. Tá ficando pronta já. Ah, duzentos e trinta e duzentos e vinte e três horas depois. Pô, mas você fez uma coisa muito grande, Nick. Não fiz, não. Seu amigo, pra defender isso aí vai ser zica, viu? Depois que você vai quebrar, a gente vai ficar que nem doido, sem saber onde que é. Ai, 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 tá caindo, tá caindo, tá caindo. Ai, não, vai cair no muro. Agora quebrou mesmo. Não, quebrou não. Parece... Esse jogo não tem lógica. Não é possível que se você bater... Opa, eu achei uma bolinha. Não é possível que se você bater numa mala usando um machado, ela vai quebrando. É rachar em três, né, mano? Ah, tá ficando de noite, galera. Cadê as tochas? Ele não sabe nadar. Ele sabe correr que nem cachorro. Vem aqui, bicho. Galera, cadê as tochas, galera? Vem pra casa. Na casa tem fogo. Tem a fogueira. Não tem não, Raul, você quebrou ela com a... Eu criei outra, porque eu sou brabo. Vem pra casa aqui, Raul. Não, eu quero te mostrar um negócio. Tô indo, tô indo já. Nicholas, vem cá, eu quero te mostrar o feto. Depois. Eu tô... Eu vou te mostrar o show de mágica. Tá vendo aqui, Raul? Tá vendo esse... Esse viado? Oh. Oh, oh. Presta atenção no corpo dele. Ele ficou rosa. Era isso? É. Eu quero meu dinheiro de volta. Não gostei do show. É pra você que ele ia sumir, sei lá, que ele ia virar uma cabeça, sei lá. É, ele virou uma cabeça. Se você virar uma cabeça aqui, ó. Olha o barulho, olha o barulho, se papacou. Teoricamente, ele virou uma cabeça, Raul. Se você estiver aí no barco, aí vocês me avisem aí pra nós dormir aqui na casinha. O que que você vai fazer aqui nessa árvore, velho? Ela não jeita, tá? A gente, putzai, que a gente vai subir aqui e aí vai ter uma ponte levando lá. Putz, cara. Será que ela conserta sozinho depois que eu cortei metade dela, velho? Ah, conserta. Ela não vai cair, não. Mano, vamos dormir. Vamos dormir. Quebra, Raul. Vamos dormir. Cadê o Nick? O Nick está na cabana. O Nick responde a gente. Eu não tô falando. Eu não tô te ouvindo, não. A gente não vai entrar porque eu tô travando a porta. Ah, bosta. Toma a louça. Vai, segura Z aí, pessoal. Tô tentando matar o Pedro. Você quer fazer simulador de terrorismo. Que isso, cara? Tem um bicho aqui, velho. Caraca, que susto, cara. Só vem, vem dormir, vem dormir. Vem dormir, vem dormir, mano. Vem dormir. Eu joguei a cabeça de tu, mano. Aperta o Z. O Z e o Z. O Z e o Z. Aperta o Z e o Z e agora eu vou pensar assim. Para dormir, garoto. Olha os molecos dos caras, velho. TNT. TNT parece o seu chapatinho, velho. Olha que eu vou te caçar com a mão. Seu papatine. Seu chapatinho do Chaves. Seu papatinho. Ai, TNT. Aquele que faz o meme lá do... Ah, é mais ou menos. É mais ou menos. É mais ou menos. Não, mais ou menos, mais ou menos é outra coisa. Esse aí não. Eu achei o esquilo. Pega o esquilo. O meu machado tem dentes. O machado de vocês tem dentes? Tem. Não. Eu não ligo para dentes. Eu não preciso de dentes para matar bicho. Galera, vocês estão com fome? Eu toco, só que eu tenho chocolates. O house. Chocolate não... O que? Chocolate não recupera nada. O house. O que? Estou chegando, peraí. Olha, eu coloquei quatro carnes para assar aqui, olha. Caramba, eu estou morrendo de fome. Por que que eu não consigo parar de comer? Cadê aqui, chinês? É uma cabeça de esquilo. Ah, agora... Ah, está lagado. Pronto. Galera, vai lá comer, TNT. Por que que eu não consigo parar de comer? Estava lagado. Eu comi duas vezes e não enchi a barra. Agora enchi um. Ei, vamos construir esse morro. Por que que eu não consigo parar de comer? House 2020. Ó, tem que cortar as árvores. Não corta as árvores lá dentro, hein? Vai fazer quantas casas? Uma só? Tem duas. Duas? Não pode fazer. É uma foto. Baneira! Não pode sair, não pode sair, não pode sair. Ah, saí. Não aguentei, velho. Com medo. Não, só não pode sair. É o primeiro que sai. Ah, é. O bagulho começou a virar para o meu lado. Sai fora, uma madeira. Está meio Nick batendo um de cada lado. É igual... Você já viu aquela vez que está vindo um carro de frente para o outro e nenhum dos dois quer sair? Era isso aí. Ah, brincadeira. É aquele povo no banheiro, que eles estão no corredor. Aí, em vez de um ir para um lado e o outro ir para o outro, um ir para o outro lado e o outro. Caraca, que susto, Nick. Tem que ser a falar aquela dia que eu estava no banheiro brincando de... É... Sábio de luz com o meu amigo. É? Como assim? Não senti nada. É mesmo isso que eu assustei. Ainda bem que não foi isso, caralho. Pode crer, eu estou ligado. Você está no corredor e fica se trombando. Pode crer. Graças a Deus que é só isso. Olha só. Esse bicho aqui que eu vou jogar no mal. Fazer com esse meliante. Credo, que bicho horroroso, velho. Ele tem uma armadura de CD. Por que de CD? CD? Nossa, calando! Tem armadura de CD, velho. Bota ele lá para cozinhar lá, que deve dar uma sopa boa. CD aí. O que falta aqui para completar isso aqui, ô... Ô, Pedro. O que as plataformas aqui? A luta do pau? O tio aí, turma deles. Então, por que você não faz ela? Porque a meli vai terminar o muro. Hum... O muro a gente tem proteção. Com a plataforma a gente tem um lugar para fugir, mas o caminho. Entrar e fugir. Porque eu não tenho porta. Tem detalhes, bicho, escala a árvore ainda. É, então. Ah, mas a gente tem... Esse aí, bro, o que é esse daí? É uma torre de vigilância? É, mais ou menos. Tem duas. Uma para a gente conseguir entrar de volta ali. Se você pular de uma para a outra, eu fazer uma ponte e de uma para a outra. Raul, olha para mim. Foi. O que foi? Olha aqui. Tem que ter muita atenção, Raul. É, eu estou percebendo, mano. Ele é tipo aquelas crianças... Papai, vem ver o que eu fiz, papai. Oh, meu filho, você desenhou um pinto numa folha aqui. Parabéns, meu filho. Eu estou falando desse bicho que eu estou segurando aqui, ó. Ele é aquela criança de cinco anos. Papai, vem ver o desenho que eu fiz, papai. Papai, papai, eu desenhei você com a mamãe, com o tio-tio, papai. Com o leiteiro, papai. Vem ver, papai. Aí você vai ver a morte dela. É, vai ver o caderno de desenhos dele. Que susto! Puta susto, velho. Jesus, não é só isso, cara. Ele deu vida pro bicho. O bicho sai dele no cu dele. Sai daqui, TNT. O bicho sai dentro da bunda dele, velho. Que nem aquele macaco do Ace Ventura que sai dentro da bunda do cara, velho. Sai fora, velho. Creta. Do nada, velho. Dropou um bicho, velho. Do nada apareceu, velho. Do nada, do nada. Sai, cabeça, caralho. Que susto que eu tomei. Meu Deus, velho. Será que tem como é isso? Aí, só falta um. Aí, agora pode continuar. Pode fazer a plataforma. Agora falta um pouquinho. Procura aí, mano. Olha aqui, dois bichos aqui. Tem dois bichos aqui. Eita. Eita. Leve em, leve em, leve em. É mais um, tá aberto aqui, velho. Tá aberto, tudo cedo aí. Aí, escute esse gritinho. Tô indo aí. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Toma pela dona. Ai, 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 ai. Isso aí nem é legal de matar, não é um bracinho. Bracinho tá ligado. Regenera! 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 Boa! A gente tem mais um cabeça de CD agora. Ah, só pode carregar um de última vez. E aí, boa! Como a gente coloca isso no chão agora? A gente coloca isso no chão agora. O que? O que que se fez? Ah, esse aqui é um clubber. É um clubber. Um martelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.